Eu gosto do trabalho desse tecido africano, porque tem essa ideia muito linda, eu gosto muito dessa ideia, eu amei. Meu nome é Hayam, eu sou estilista, eu sou na Síria, eu vou aqui no Brasil porque tem guerra no meu país, eu quero viver aqui, eu quero fazer linhas de moda diferente, moda de árabe junto com a moda brasileira. A pandemia é fechar tudo, não tem trabalho, não tem nada. Preciso agora desse tempo, tudo ajuda, o que eu saiba fazer, eu vou fazer para todo mundo ajudar, porque agora brasileiro, árabe, todo mundo, América, Europa, todo mundo senta na casa, não tem nada. Eu faço máscaras, me traz renda e ajuda pessoal contra o coronavírus. Eu trabalho com deslecamento criativo com a Yuda, eu conheço ela antes de três anos, ela fala comigo para o trabalho com essa máscara de tecido africano. Também é a primeira vez costura com tecido africano, porque eu gosto muito de estampa deles, também tecido deles muito diferente de tecido árabe e tecido brasileiro. Eu gosto muito dessa ideia, eu amei, porque para brasileiros eu conheço cultura africana. Eu ajudo eles, porque eles ajudam nós para morar aqui no Brasil, porque brasileiros são muito gente boa, muito ajudam nós. Obrigada Brasil, eu amo você. Legenda Adriana Zanotto